Eu vou devolver esse gato Vamos morrer? Vamos escutar um funk Eu odeio esse mar Com certeza eu havia um tubarão O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não estou fazendo nada O que? Você me escuta Oi Pega fogo Virou, vamos apagar fogo Virou Virou, virou Virou